Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, corre que vai acabar rapidinho. A personagem é belíssima pra ele. Muito mais que merecido, né? Muito merecido. O Pedrinho é um cara sensacional. O cara aqui também é espetacular. O Ronaldo é coração. Ronaldo, eu costumo dizer assim, papai Ronaldo, papai Ronaldo, tem que contratar papai Ronaldo. Se você chegar aqui no mundo árabe, só sua presença, o cara já quer dar um bilhão, 500 milhões de dólares. Você é um fenômeno. Eu vi ontem você com o dono do Pirâmide do Egito, o cara te adora. A gente tem uma dívida com o Pirâmide do Egito de 6 milhões de dólares, que a gestão, não sei qual fez, mas não pagaram. Venderam o Rodriguinho, compraram o Rodriguinho e não pagaram. E deixou essa herança aí pra mim. Herança maldita. E aí a gente tá negociando com ele aí pra não chegar um transferman aqui nesse dia 23 de fevereiro. Vai dar certo, né? Vai dar certo, vai dar certo. A gente não vai ter mais esse tipo de problema. Mas vai ser recorrente ainda. Tem muita dívida, né? Tem muitos criadores, né? O clube. A SAF vai assumir dívidas do Cruzeiro, o clube? Como é que funciona isso? Qual dívida? A SAF, por exemplo, o Fábio... Toda dívida já tá... Equacionada. É calculada, né? Equacionada não porque a gente ainda tá nesse processo de recuperação judicial, né? Então, logicamente, nós vamos arcar com todas as dívidas. Vamos negociar, obviamente. Vai ter muita gente que vai querer negociar porque os prazos de parcelamento são longos, né? O que a recuperação judicial nos permite. E a gente vai ter uma margem aí para negociar, para tentar obter descontos aí importantes. Então, mas com certeza nós vamos arcar com toda a dívida que a associação teve. Que bacana, meu. Ser o Ronaldo é um caráter limpo, é um cara fabuloso. Ronaldo, eu me diga uma coisa. Para o ano que vem, o Campeonato Brasileiro começa em abril, se não me engano, 15 de abril. E ontem à noite eu conversava com vocês e falava assim, Sina, vamos entrar forte. Cruzeiro não vai entrar para brincar, não, nem para brigar para brincar, não. Cruzeiro vai entrar forte. E esse entrar forte significa boas contratações, Ronaldo? Sem dúvida, nós temos que reforçar a nossa equipe, né? Mas acredito que a gente parte já com uma base bem forte, né? O nosso treinador fez um excelente trabalho. Que treinador, aliás, viu? Para mim, o melhor treinador das quatro divisões nessa temporada. Eu estou errado. É, eu acho que ele teve um reconhecimento muito importante hoje em nível nacional, né? Ele, através desse trabalho, recebeu propostas aí milionárias e negou. Mas não largou papai, né? Não vai largar papai, né? Mesmo recebendo muito menos aqui, ele acredita muito no projeto Cruzeiro e decidiu ficar com a gente aí. Um cara sensacional. Nós estamos extremamente felizes com o pessoal. Ronaldo, eu lembro em 2002, no Japão, eu falei com você antes da final...